Do sol até ser a cria, baila a noite, baila a dia E nem faz caso de trilhos, lá vai a terra meus filhos Levando seus assassinos, lá vai a terra meninos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos, lá vai a terra meus filhos Levando seus assassinos, lá vai a terra meninos É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém Que brinca com os andarilhos e quebra, quebra a cintura Faz na serra a dobradura, para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite, completa o café com leite Com o pão que faz de polvilhos Tendo a laranja da cutis, sem pelo ainda no pubis Serve a reis e maltrapilhos, lá vai a terra meus filhos Levando seus assassinos, lá vai a terra meninos